Esta é a lindária armadura divina? Eu vou te dar uma bela morte Afrodite, você que matou o meu mestre conseguiu sua própria armadura. Você cresceu. Me diga o que a justiça significa para você. Round 1. Lutem! Prepare-se! Nebulosa! Gendrômeda! Brilhe intensamente minha nebulosa! Onda! RENAL BABU! Corrente de andamento! Não faz apartamento minha corrente! Que? Não faz apartamento minha corrente! Prepare-se! Nebulosa! Jandrômeda! Brilhe intensamente minha nebulosa! Holda! Relâmpago! Aonde? Dois! Lutem! Por isso Jandrômeda! É isso! Muito fácil! Não vai escapar da minha corrente! Prepare-se! Nebulosa! Jandrômeda! Brilhe intensamente minha nebulosa! Holda! Relâmpago! Você caiu! Jandrômeda! Corrente de Andrômeda! Corrente de Andrômeda! Corrente de Andrômeda! Corrente de Andrômeda! Não vai escapar da minha corrente! Prepare-se! Nebulosa! Jandrômeda! Brilhe intensamente minha nebulosa! Roda! Rolpa! Rolpa! Aráááá! O soltime! Round 3! Lutem! Corrente de Andrômeda! 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 Eu não vou escapar da minha correntinha! Não vou escapar da minha correntinha! Eu não vou escapar da minha correntinha! Eu não vou escapar da minha correntinha! Prepare-se! Nebulosa! Gendrômeda! Brilhe intensamente minha nebulosa! Onda! Relâmpago! Vencedor! A justiça na qual você acredita e a minha justiça devem, afinal, entrar em acordo! Eu usei muito do meu poder! Tchau! Tchau! Tchau!